Música Hello guys! Week 5! Estamos aqui com a semana 5, né? Das atividades do PET2 do sétimo ano do ensino fundamental de língua inglesa. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, vocês dessem um like, vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Então, logo depois da vinheta aqui, vamos corrigir. Então, nas atividades aqui, a gente vai observar a imagem abaixo da revista feita por Maurício de Souza, especialmente para alertar sobre os cuidados e direitos das crianças. Então, aqui fala de um ambiente saudável para crianças, né? A turma da Mônica, né? Blá, blá, blá. Nós já vimos tudo isso no vídeo de explicação, né? Então, vamos direto aqui, ó. Number one. O cartaz acima é a primeira página de uma cartilha de conscientização sobre cuidados com as crianças. A palavra environments, no título, pode ser entendida como ambientes locais, né? Então, aqui fala, né? Ambientes saudáveis e não meio ambiente saudável, né? Ambientes saudáveis ou, como é que tá falando aqui? Locais saudáveis, né? Para crianças, beleza? Então, seria a letter C. Observe a continuação do cartaz. Então, nós já vimos as situações que acontecem aqui, que podem acontecer acidentes e tudo mais, né? Então, no trecho acima, observando que as crianças precisam de cuidados especiais. Estão crescendo, desenvolvendo-se físico e intelectualmente. Além de um ambiente saudável, todas precisam de afeto e atenção. Então, a frase em destaque, children deserve the most care, pode ser entendida como, né? As crianças merecem todo o carinho e cuidado, né? Elas precisam de muito carinho, né? Elas merecem muito carinho, né? O máximo de carinho. Então, merecem todo o carinho e cuidado, ok? Seria isso. Vamos lá embaixo, né? Crianças merecem cuidados dentários, ok? Então, tem essa outra aqui. Vamos ver aqui, pá, pá, pá. Descendo aqui, lixos perigos com os quais devemos ter atenção especial com as crianças. Close to home. Então, brincadeira sem supervisão de um adulto, né? Aqui, perto de casa. Brincadeira sem supervisão de um adulto. In their little world, né? No mundo pequeno deles, né? No mundinho deles, tampar as tomadas elétricas, né? Para as crianças colocarem os dedos lá, né? At home, em casa. Não deixar as panelas no fogo com crianças sem supervisão por perto. At school. Não deixar o piso escorregadio onde as crianças passam, né? Que pode escorregar, cair, machucar. Even in their own backyards. Mesmo nos próprios quintais, né? No fundo do quintal lá, né? Brincadeira sem supervisão de um adulto também, né? Então, o adulto sempre olhando a criança com o que ela está brincando, o que ela está aprontando ali. Tá certo? É isso aí, gente. Ó, terminamos então aqui, né? As atividades da semana 5. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Então, a gente se vê, então, na próxima semana com a semana 6. Bye!